Olha só, está acontecendo uma vacinação contra a influenza no marco zero da cidade. A gente chama ao vivo agora a repórter Viliane Gomes com as informações. Viliane, quem é que pode tomar a vacina hoje? Conte pra gente. Oi, Laís. Bom dia. Voltando aqui no Manhã Cidade, é isso mesmo. O pessoal tá organizando aqui. Quem vai ser vacinado nesse final de semana é o grupo prioritário. Quem vai trazer todas essas informações é Monique Marques, enfermeira do PNI, que tá aqui comigo. Bom dia, Monique. Seja bem-vinda à Manhã Cidade. Quem é que vai ser vacinado hoje? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. A nossa vacinação de campanha de influenza, a 26ª campanha, agora em 2024, ela envolve todos os grupos prioritários. E a gente vacina todos esses grupos prioritários. Ah, que pena. Vou fazer o seguinte, Viliane. Vou ligar para o WhatsApp, o telefone da reportagem, tá? Pra que a gente possa acompanhar essas informações sobre essa campanha de vacinação que tá acontecendo lá no Marco Zero. Vamos aí ver se conseguimos conectar com a nossa repórter. Sobe o som. Muito bem. Viliane, é com você. Oi, Laís. Todos me escutam agora? Agora sim. Muito bem. Tô aqui com Monique Marques, que ela vai continuar falando aqui pra gente que hoje a vacinação, ela é voltada pra o grupo prioritário. Ela vai explicar aqui pra todo mundo quem faz parte desse grupo. Fazem parte desses grupos prioritários. As crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos, os idosos a partir de 60 anos de idade, as gestantes, as puérperas até 45 dias, os professores, os caminhoneiros, os profissionais de saúde, assim como todos os outros profissionais que trabalham nesses setores que envolvem a questão de saúde. Os profissionais das Forças Armadas e da Força de Segurança, as pessoas que são privadas de liberdade e os jovens que estão cumprindo as medidas sócio-educativas, assim como os profissionais. Pra receber a vacina, qual o documento a pessoa deve trazer? Pra receber a vacina, a gente precisa do cartão do SUS ou do CPF e da carteira de vacinação. Nada impede receber se a gente não tiver a carteira de vacinação, é só apresentar algum documento, CPF ou cartão do SUS. O pessoal tá aqui até que horas fazendo a aplicação dessas vacinas? Hoje, nesse ponto estratégico, a gente vai iniciar, né, agora, às 8 horas, e a gente vai estender até às 13h30. Haveram outros pontos estratégicos, tá certo, até o nosso dia D, que acontece no dia 13 de abril, né, aos finais de semana, que serão divulgados ao longo da semana. Qual a importância, Monique, dessa vacinação? Toda vez que a gente se protege, né, contra a influência, toda vez que a gente toma essa vacina, assim como as outras vacinas do nosso calendário vacinal, a gente tá gerando uma imunidade contra esses casos graves, que são os casos que, normalmente, evoluem para o óbito nesses grupos de risco. Então, além da nossa proteção, a gente realiza a proteção de toda a nossa comunidade. Então, até o dia D, outros pontos estratégicos vão ser comunicados nos finais de semana pra vacinação? Isso, nossos pontos estratégicos, eles acontecem aos sábados, né, às vezes de 8h até às 13h, em algumas situações de 8h até às 17h, e esses pontos, eles vão ser divulgados ao longo da semana. Existe algum tipo de contraindicação pra não receber a vacina? A contraindicação é uma alergia grave às doses anteriores. Então, você tomou uma dose lá em 2023 e desenvolveu uma alergia grave. Alergia grave, a gente lembra que precisa de hospitalização. Então, foi aquela pessoa que recebeu a dose da vacina e ela precisou ir pra UTI. Aqui em Pernambuco, a gente não tem nenhum caso, tá certo, registrado, notificado de uma alergia grave que leve essa pessoa a precisar de um processo de hospitalização. Então, se a pessoa tiver com algum tipo de sintoma gripal, não tem problema, pode tomar normalmente? Pode tomar, sem problema nenhum. Tá tossindo, tá corizando, não envolveu febre, tá certo? Nas últimas 48 horas, essa pessoa, ela pode se vacinar. Muito obrigada, Monique, por sua participação aqui no Manhã da Cidade. É isso, Laís. Começando daqui a pouquinho, o pessoal tá terminando de organizar. A gente vai até 1h30 da tarde aqui no Marco Zero, pertinho da Igreja da Conceição. Então, se você estiver resolvendo alguma coisa por aqui pelo centro, aproveite pra cuidar da saúde também, pra poder manter aí o ano saudável, sem gripe, porque a gente sabe que é chato, derruba a gente. Então, é bom sempre estar prevenido, cuidando da saúde. Volto contigo, Laís. Isso mesmo, Viliane. Obrigada pelas informações. E pode me dar tempo pra vocês participarem, tá bom?